O carro mais barato da cidade você encontra aqui no Quintina Automóveis. Afinal de contas, esta semana é a Semana do Pesado. E na Semana do Pesado, os veículos mais tops da cidade você encontra aqui. Nas melhores ofertas, Claudio. Bom dia. Bom dia, Fábio. Quem quiser procurar carro de procedência vai ter que passar na Quintina Automóveis para conferir as ofertas, Fábio. Vale a pena esta semana você vai encontrar aqui o seu próximo carro. Olha só a primeira super oferta. E até para você, aqui no Quintina Automóveis, este C3-C4 Lounge, este é um Tiptronic, o ano é 2014, este é um exclusivo turbo, com bancos em couro, câmbio automático, central multimídia. É o mais barato da cidade. Só R$ 49.900, eu disse. Apenas R$ 49.900, não dá para perder. Mais uma super oferta. Olha só esta BMW 535, é uma IGT completaça. O ano é 2011, esta tem teto solar, câmbio automático, bancos em couro, tem três motos de pilotagem, por R$ 119.900, eu disse R$ 119.900, é a Semana do Pesado. É o pesado mais barato da cidade, o carro mais barato da cidade, é no Quintina Automóveis. Olha esta outra super oferta, Mercedes C200, esta é uma completaça. O ano é 2015, tem bancos em couro, câmbio automático, apenas 54 mil quilômetros rodados. Vale a pena, vai com manual e chave reserva, por R$ 128.900, eu disse R$ 128.900. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta Mitsubishi Pajero Amadakar, o ano é 2012, esta é 4x4 é a diesel, câmbio automático, por R$ 89.900, apenas R$ 89.900. O carro é pesado, o carro é top, mas o preço é pequenininho, Cláudio. É isso aí mesmo, Fábio, quem quiser fazer um excelente negócio, vai procurar a gente esta semana, nós estamos para não perder negócio. Vem para cá, venha conferir as melhores ofertas da cidade para você. Gostou do carro, quer financiar, quer a melhor oferta, então vem para cá.